Quem disse que quando você faz dieta low carb não dá pra comer farofa? A receita de hoje é uma farofa deliciosa e, lógico, low carb. Bem simples pra começar. Eu adoro falar bem simples, mas é que as receitas todas aqui do canal são muito simples. Vou levar uma panela, a manteiga e o bacon pra dourar. Se você quiser fazer uma adaptação menos calórica e com menos gordura, você pode pular a etapa manteiga e bacon. E só, quando a gente for colocar a cebola, você começa só dourando a cebola em manteiga ou azeite ou óleo de coco, o que você preferir. Com a cebola já bem douradinha, vou acrescentar a farinha de amêndoa. Você pode substituir por farinha de outro oleá arginosa ou, por exemplo, farinha de coco. Douradinho e crocante. Agora vou finalizar com uma pitada de sal, né? Acertar o sal. Um pouquinho de pimenta do reino, que eu adoro. Cebolinha picada. E, meu tempero preferido da vida, salsinha. Coloco em tudo. Tinha uma época que eu colocava salsinha na salada. É tão bom, mas tão bom. Mistura tudo e tá pronto pra servir. Farofa pronta. Espero que vocês tenham gostado. Uma receita bem fácil e low carb. Lógico, se você quiser procurar uma opção mais saudável, com menos gordura, sem o bacon, pode usar um óleo de coco, tirar o bacon e fazer umas adaptações que você achar necessárias. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, tá rolando o VEDA. Já se inscreve e volta amanhã que tem mais vídeo.